A estrada e o curso do rio Caima, até chegarmos a São Pedro de Castelões. Aqui encontramos a Praia Fluvial de Borgães, a que reúne as melhores condições no concelho de Valdecâmbra. Além disso, é uma das eleitas no distrito de Aveiro. Está-se a criar as condições para que as pessoas possam desacruir o máximo possível desta belíssima praia. Espero que as pessoas cumpram as normas de segurança, respeitem a natureza principalmente, não coloquem as máscaras no chão e aproveitem desta praia e destas margens dos nossos rios, aqui em São Pedro de Castelões, que são excelentes. Segundo a Direção-Geral de Saúde, apenas 380 pessoas podem partilhar simultaneamente esta zona vigiada e refrescante. Temos aqui o nadador, que é assegurado também aqui pelo concessionário da Praia Fluvial, que é aqui do VAR, que vai, no fundo, verificar essas condições das pessoas e sugerir que as pessoas contestam e realmente a não cumprir as normas que sugiram que compram. E, no fundo, a água é límpida, espero bem que este ano continue com as mesmas características. Vamos ter um bocado mais de cuidado com a vigilância junto à praia por causa da pandemia, respeitar as distâncias e as pessoas vão ter que utilizar a máscara. De que forma é que vocês vão tentar fazer essa medição ou essa contagem? Há algum método? Não, não temos medo nenhum. Temos, sim, talvez uma atenção maior por parte do nadador Salvador. Ele, inclusivamente, já recebeu instruções e vai ter que estar mais atento. É uma praia que já tem uns anos, tem uma arborização excelente, tem umas árvores frondosas, onde as pessoas podem descansar aqui à sombra, fazer piqueniques, coisas de jane. Inclusive, temos um ponto onde as pessoas têm mesas para se poderem servir junto à ponte.